Sejamos um E cada um de nós se sentirá melhor Buscando compreender a vida Pelas mãos do Criador Ele me fez bem maior do que estou Mas sinto que cresço a cada passo A cada laço que nos une Sejamos um Na tradução do amor maior que vibra em nós Com confiança e respeito Pelo dom que Deus nos deu De sentir a vida com prazer Na comunhão dos corpos Quando a mente é sã Quando o olhar é puro Quando a voz é um canto Quando as mãos são formas de dizer Que te aceito Sejamos um E cada um de nós se sentirá melhor Buscando compreender a vida Pelas mãos do Criador Ele me fez bem maior do que estou Mas sinto que cresço a cada passo A cada laço que nos une Sejamos um canto Sejamos um canto Na tradução do amor maior que vibra em nós Com confiança e respeito Pelo dom que Deus nos deu De sentir a vida com prazer Na comunhão dos corpos Quando a mente é sã Quando o olhar é puro Quando a voz é um canto Quando as mãos são formas de dizer Que te aceito Sejamos um canto Sejamos um canto E cada um de nós se sentirá maior Na tradução do amor maior que vibra em nós E cada um de nós se sentirá maior Na tradução do amor maior que vibra em nós Na tradução do amor maior que vibra em nós Sejamos um canto Sejamos um canto Sejamos um canto Sejamos um canto